Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você quem sabe quando eu quis eu te amei E fui te me entregar Eu me garanto e tô ligado Que essa história é de quem quer voltar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Olho no olho, em nossa cama Você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tem onda por aí Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Eu já não suporto mais viver com a solidão A tristeza invadiu meu coração Volta pra mim Meus dias sem você são tão vazios E as noites frias Eu preciso da tua pele tão macia Pra me aquecer Mas parece que você nem quer saber do meu amor Nem pergunta pra alguém como eu estou Nem pergunta pra alguém como eu estou Não sei porquê Você finge que não sabe que sou louco por você Mesmo assim eu não me canso de dizer E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero E a cada dia aumenta esse amor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo 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 Eu te quero Eu te quero Eu te quero E a cada dia aumenta esse amor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo 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 Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te amo Minha vida sem você não tem valor. Portal do Arrocha Diz pra mim que vai ficar, você sabe precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar, e você prometeu tentar se acostumar. Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não quero nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar, o teu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar, que existe alguém ocupando o meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você, se sou pouco ou nada. É melhor nem dizer, a minha vida se resume em te amar, mas eu preciso te falar. Toma cuidado com essa decisão, isso é intriga da oposição. Estou querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Aja o que houver, eu não vou desistir, tenho certeza amor não é o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Toma cuidado com essa decisão, isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Aja o que houver, eu não vou desistir, tenho certeza amor não é o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não quero nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar, o teu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar, que existe alguém ocupando o meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você, se sou pouco ou nada. É melhor nem dizer, a minha vida se resume em te amar. Mas eu preciso te falar, toma cuidado com essa decisão. Isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Aja o que houver, eu não vou desistir, tenho certeza amor não é o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Toma cuidado com essa decisão, isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Estão querendo te afastar de mim, nossa história não termina aqui. Eu vou ser mais do que eu sou, pra cumprir as promessas que eu fiz. Porque eu sei que é assim, que os meus sonhos dependem de mim. Eu vou ser mais do que eu sou, pra cumprir as mãos. Eu vou ser mais do que eu sou, pra cumprir as promessas que eu fiz. Eu vou ser mais do que eu sou, pra cumprir as promessas que eu fiz. Sempre, de acreditar que sou capaz, de levantar uma vez mais. Eu vou seguir sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei se os dias são Pra sempre Guardei você no coração Eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra encontrar Minha paz Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Sempre Acreditar que sou capaz Acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Sempre Eu vou seguir Eu vou seguir Sobrevivo Sobrevivo mesmo sem tentar Cheios de nós na garganta Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou ser Eu vou seguir Pouco a pouco Coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Não me deixe sozinho mais Me proponho a te procurar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Poupa pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinho mais Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da solidão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinho mais Salva-me da escuridão Melhor se me avisasse Por que levou meus sonhos Talvez, por minha cor vadia Por não dizer-te nunca que te queria Chorrei, te lembrando Gritei, desabafando E hoje, me resta a esperança De ter você de volta Não penso em mais nada Eu tento todo dia e não consigo Viver sem teu calor O tempo passa, mas em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Pais Que eu busco tanto Por que Deixei das mãos escapar Oi Deus, eu deixo a porta aberta Com a esperança sempre de ver você voltar Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor O tempo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo, como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor O tempo passa mais em minha vida, meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo, como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor Há momentos que ficam na vida, foi assim quando olhei pra você As palavras já quase esquecidas, foram muito mais fáceis dizer De repente, dois lábios colados, no silêncio de uma emoção Por acaso, um encontro marcado, em nós trouxe uma grande paixão Você me amou e eu te amei Você se deu e eu me entreguei Juntando o corpo e o coração Vivendo esse sonho Foi assim que aconteceu Foi assim que você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim na toda vida Sem adeus, sem despedidas Foi assim a nossa história de amor O sonho não acabou Você me amou e eu te amei Você se deu e eu me entreguei Juntando o corpo e o coração Vivendo esse sonho E foi assim que aconteceu Foi assim você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim na toda vida Sem adeus, sem despedidas Foi assim a nossa história de amor O sonho não acabou Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Foi assim você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim a toda vida Sem adeus, sem despedidas Foi assim a nossa história de amor O sonho não acabou Não vou possa você ficar comigo Não vou possa você ficar comigo Mas pensa bem no que eu vou te dizer Eu não quero ver você entregar seu coração a outro alguém E esse alguém só queira te fazer sofrer Eu sou o teu amor, o teu amigo e companheiro Você vai ter sempre um ombro amigo pra chorar Eu tentei, eu fiz de tudo só pra te ver feliz Não entendo porque tudo entre nós você quer terminar Um amor igual ao meu você não vai encontrar Porque só eu sei o jeito de te amar Eu não tô te bucando em nada Nem sei aonde o erro está Quem sabe um dia o tempo possa te mostrar Um amor igual ao meu você não vai encontrar Porque só eu sei o jeito de te amar Eu não tô te bucando em nada Nem sei aonde o erro está Quem sabe um dia o tempo possa Eu sou o teu amor, o teu amigo e companheiro Você vai ter sempre um ombro amigo pra chorar Eu tentei, eu fiz de tudo só pra te ver feliz Não entendo porque tudo entre nós você quer terminar Um amor igual ao meu você não vai encontrar Porque só eu sei o teu amor Porque só eu sei o jeito de te amar Eu não tô te bucando em nada Eu não tô te bucando em nada Nem sei aonde o erro está Quem sabe um dia o tempo possa Quem sabe um dia o tempo possa te mostrar Eu não tô te bucando em nada Eu não tô te bucando em nada Nem sei aonde o erro está Quem sabe um dia o tempo possa te mostrar Portal do Arrocha Portal do Arrocha Toda paixão recomeça Quando no céu vejo brilhar Todos os astros se curvam no céu pra te olhar Todos os astros se curvam no céu pra te olhar Um labirinto se abre pra gente passar Ou pra voar Seus olhos são lágros segredos pra se desvendar Toda paixão recomeça Quando o sol vir nos queimar Todos os astros se curvam no céu pra te olhar Um labirinto se abre pra gente passar Ou pra voar Você é a estrela do céu Da pé e do céu Estrela do céu Vem me amar Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Toda paixão recomeça Quando o sol vir nos queimar Todos os astros se curvam no céu pra te olhar Ah, 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 ah Um labirinto se abre pra gente passar Um labirinto se abre pra gente passar Ou pra voar Você é a estrela do céu Da terra e do ar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Estrela do céu Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Se não fosse amor demais Eu não vou ter que ir embora Vou perdendo a minha parte Jogando a vida fora Mas eu sei que não tem jeito Eu não vou te esquecer Se não fosse essa paixão Buscava outra companhia Se eu vivesse de ilusão Era festa todo dia Mas eu sei que eu não consigo Viver sem você Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é uma tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só seu corpo que eu vejo Se inventou a ilusão É sua boca que eu vejo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor Tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho Que eu fico O que é que eu posso fazer Se é o teu jeito de ser Eu te amo Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é uma tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só seu corpo que eu vejo Se inventou a ilusão É sua boca que eu vejo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor Tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho Que eu fico O que é que eu posso fazer Se é o teu jeito de ser Eu te amo Você pra mim é um perigo Mas nesse amor Tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho Que eu fico O que é que eu posso fazer Se é o teu jeito de ser Eu te amo Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu penso em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Peligros, olhar Será que é melhor agora eu ser sincero E falar Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu penso em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Você conhece os meus problemas Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu penso em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Eu penso em cometer esse pecado Eu penso em cometer esse pecado Eu penso em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar É de encanto, F de fixação, G de camo, H de história da paixão I, insuportável viver sem você, J, que jamais vou te esquecer L, a lembrança que ficou, M, os momentos de amor N, nada vai nos separar, O, obrigado por ficar De paixão que vai rolar, Quero sempre te amar Da nossa realidade, S, S pode ser saudade Te quero de verdade, Fute única fé de vontade Vontade de te amar Te dizer, eu não preciso nem dizer Nada vai nos separar, O, obrigado por ficar De paixão que vai rolar, Quero sempre te amar Da nossa realidade, S, S pode ser saudade Te quero de verdade, Fute única fé de vontade Vontade, vontade de te amar Te dizer, eu não preciso nem dizer Vontade de te amar Te dizer, eu não preciso nem dizer Ante azul E esse é um dos corações apaixonados Delírios olhar, a sensação pra se apaixonar Ao vivo Tem outra querendo tomar o seu lugar E disse que foi tudo tão de repente Que sente amor por mim Se aproveita dessa sua indecisão Pra de mim se aproximar Tem outra querendo tomar o seu lugar Pra que ficar tão distante de quem você ama? Se eu sou aquela pessoa, um homem E você diz que sonha Você sempre me dizia E nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que fim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar É seu Vem com ele Vem com ele Vem com ele Pra que ficar tão distante de quem você ama? Se eu sou aquela pessoa, um homem E você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor É seu É seu Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor Não me acostumo com essa dor E até que fim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar É seu O dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente Ouvi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando e segurando Maldito buquê Perdido ainda Tentando entender porquê Nesse desespero Comecei a te chamar Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane Um dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente Eu vi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você E eu Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando e segurando Maldito buquê Perdido ainda Tentando entender porquê Nesse desespero Comecei A te chamar Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Seu nome Mariane Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane 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 A CIDADE NO BRASIL